Tá, por que você deixa um funcionário incumbido de fechar o seu estabelecimento? Porque você confia, não é? Porque você confia. Ah, Fábio, mas hoje não se deve confiar em ninguém. Mas é difícil, você está trabalhando, é difícil. É difícil não confiar. Você acaba dando a responsabilidade e tudo mais. Aí, sabe o que aconteceu? O empresário começou a perceber que de quarta-feira, algumas coisas sumiam. Segundo o cônsul em boletim de ocorrência, após solicitação do proprietário do estabelecimento comercial da Avenida 15 de Novembro, no bairro Alto, ele desconfiava que funcionários estariam subtraindo mercadorias de propriedade do estabelecimento. Os policiais militares Giannini e Sandrini compareceram ao local e a vítima relatou que todas as quartas-feiras, mercadorias diversas sumiam. Exatamente no dia em que o fechamento do restaurante, como eu disse, era confiado aos suspeitos. A PM esteve no local e aí, em diligências, acompanhou um carro. Acompanhou um carro em que os suspeitos estavam e lá no cruzamento da São Lourenço com a José Serqueira abordaram o carro. E olha o que eles encontraram no veículo. Eles localizaram um pacote de farinha de 5 quilos daquela farinha para pastel, 2,5 quilos de queijo mussarela, 2,5 quilos de presunto ralado e em fatias, 2,5 quilos de frango desfiado, 4 cervejas Antártica Long Neck, 2 Guaranás Antártica de 2 litros, 1 Coca-Cola de 2 litros, 1 pacote de chocolate ao leite forneável de 1 quilo da Harald e 7 pratos. Os sujeitos confirmaram que subtraíram sem autorização as mercadorias do local, onde trabalhavam. Trabalhavam, é com M no final. Trabalhavam, né? O proprietário do estabelecimento compareceu ao plantão policial e reconheceu as mercadorias como sendo suas. Os rapazes foram presos em flagrante por furto, tiveram a voz de prisão ratificada, confirmada, pelo delegado doutor Alfredo Gagliano Jr., que os encaminhou para a cadeia pública de Santa Ernestina. O veículo em que a dupla estava foi guinchado e as mercadorias foram devolvidas ao empresário. Eu imagino essa... Eu imagino essa grande dificuldade, viu? Essa grande dificuldade, de repente, de você ter essa quebra de confiança, né? Isso eu acho que é a pior coisa, né? Mais do que o furto, que é grave, evidentemente, mas mais do que o furto, acredito eu que essa... essa quebra da confiança, eu acho que é triste, né? Essa traição de amigo, essa traição de quebra de confiança também é horrível, né? Também é horrível. Bom, enfim. Eu acho que a vida é feita de plantações e colheitas, né? Então, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Bom, quem estava falando lá, só para confirmar, viu, Bruno? Quem estava falando lá naquela matéria que a gente mostrou era o tenente. Isso.